Viu só quantas oportunidades pra você deixar sua casa realmente muito bonita? É a promoção 2000 Casa Imóvel Shopping. E aí, Duda? Sucesso absoluto, né? Pois é, com certeza. Com a promoção 2000, esperando você pra decorar sua casa inteira, passando pelo quarto, o banheiro... É um shopping completo. ...assar, a cozinha, o shopping é completo, com estacionamento pra você, tá? Pela Cone Gogeno Leite. Isso, número 1005. Ó, o Casa Imóvel fica na Teodoro Sampaio, número 1400. Certo. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h. No sábado. Das 10h às 20h. E no domingo? Das 11h às 19h. Então você pode marcar o dia aí, trazer toda a família e decorar sua casa inteirinha com preços imperdíveis. Vamos passar o telefone? 3814-8624. 3814-8624. Promoção 2000, aqui no Projeto Casa Imóvel. Vem.